Olá meninas, bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, foi uma proposta da Ju, um canal que eu amo e acho que foi o primeiro canal que eu comecei a assistir Ai meu cabelo, começo o drama do cabelo de novo. Bom, foi o primeiro canal que eu comecei a assistir no Youtube e daí lá eu conheci outros canais através do canal dela e aí me deu vontade de fazer o meu canal e realmente ela foi a minha inspiradora, assim, pro meu canal É a Juliana, do canal Ju Prof, prof, eu não sei se é prof ou prof, a mãe da Emma e agora ela tá grávida, a esposa do Tim ela mora nos Estados Unidos e eu sigo o canal dela desde a gravidez da Emma e hoje tinha um vídeo lá que ela pedia pra conhecer as meninas que, tipo, eu me sinto íntima dela porque eu assisto os vídeos dela e então assim, é como quando ela tá triste eu fico triste, quando ela tá feliz eu fico feliz por ela, quando eu vejo a Emma, ai, a Emma é linda quando eu vejo a barriguinha dela crescendo e eu fiquei super feliz com a novidade quando ela falou que tava grávida novamente porque eu sei que ela quer uma família muito grande, igual a família do Tim, então assim, é como se eu conhecesse ela, sabe eu conheço um pouco dela, assim, porque eu vi todos os vídeos do canal dela, então eu acompanho o canal dela e vou continuar acompanhando enquanto ela fizer vídeo porque eu adoro o canal da Ju, Ju adoro seu canal e, então assim, eu me sinto amiga dela, mas ela não me conhece, assim, ela, às vezes eu comento e ela responde nos comentários então por isso ela fez essa proposta pras meninas, pra ela conhecer melhor as meninas ai, meu cabelo, Ju, meu cabelo é uma coisa, eu arrumo ele antes, sempre de vir, antes de vir gravar e sempre na hora de gravar ele faz essa coisa então, são 10 perguntas, primeiro, nome e idade, onde você mora? Ju, meu nome é Roberta, eu tenho 30 anos e eu moro no Japão eu moro num estado chamado Nagano e nos Alpes do Sul, é um lugar bem alto, cercado de montanhas e eu moro aqui há 8 anos tem filhos ou está tentando? Ju, eu não tenho filhos, não estou tentando no começo desse ano eu tentei uma adoção e foi negada, agora no mês 11 eu entro com outro pedido de adoção e eu também quero ter um bebê, por que eu não posso ter um bebê agora? porque, não, essa não é uma pergunta que ela fez, tá, eu tô só explicando pra ela por que eu não posso ter um bebê agora eu não posso ter um bebê agora, por que eu tenho diabetes tipo 1 e o meu A1C tá alto e não é a porcentagem certa pra engravidar mas a minha médica, meu ginecologista, meu psicólogo, sabem e eles estão me ajudando pra gente chegar na meta do A1C pra eu poder ter um filhinho, por que meu sonho é ser mãe e eu, esse ano, eu vou fazer 10 anos de casada e eu quero muito ser mãe adoro criança, amo criança e eu quero muito ser mãe o que você sempre leva quando você sai de casa? bom, deixa eu ver olha, eu sempre levo o meu celular o meu glicossímetro, que é o meu medidor de glicemia lipe a minha carteira de estrangeiro, né aqui tem uma carteira de estrangeiro mostrando que eu tenho visto permanente que não pode nada sem dinheiro coisas, é pra medir aqui, sim, já falei e protetor solar e lipe isso qual foi o último filme que você assistiu no cinema? bom, o último filme que eu assisti no cinema foi dia do terremoto, o grande terremoto que teve aqui que teve a tsunami, foi dia 3 de março dia 11 do 3 desculpa, eu falo tudo ao contrário e foi Sena Nehaku Sena Nehaku Nanajiuhachi ah, não é assim Boku Totsuma no Sena Nehaku Nanajiuhachi no Monogatari eu e minha esposa 1778 histórias de mim e da minha esposa mais ou menos assim, em tradução livre foi um filme lindo com um ator que eu adoro é um filme japonês muito bonita é uma história real e eu chorei muito e por causa desse filme eu não senti o terremoto do dia 3 do dia 3, não dia 11 do 3 uma coisa que você quer fazer antes de morrer acho que antes de morrer eu não tenho medo de morrer primeiro mas antes de morrer eu quero ser mãe eu quero tocar piano eu quero ir à França eu quero falar inglês e francês italiano ou espanhol deixa eu ver o que mais acho que só talvez, não sei essas coisas assim uns sonhos mais distantes talvez a minha frase preferida é uma frase do Dalai Lama eu não sei se ela é exatamente assim mas eu uso ela assim que a paciência pra alcançar a paciência é preciso exercitá-la então essa é a minha frase preferida e também é uma que eu não me lembro o autor mas é o que eu gosto muito que é que em vez de você ficar correndo borboleta atrás de borboletas uma coisa assim também Ju, desculpa que eu sou péssima é é atrai elas pro seu jardim né plante um jardim e que elas vão vir então em vez de você eu entendo dessa forma que você tem que o que você quer conseguir você tem que construir tipo preparar tudo à sua volta pra atrair aquilo que você quer sabe se você quer ter uma família feliz você tem que começar por você sabe se você aqui em casa nossa é uma casa tão tranquila meninas que vocês não tem noção a Nami se ela escuta a voz alta ela até assusta porque aqui ninguém fala alto ninguém fala a palavra feia todo mundo pede por favor obrigado todo mundo assim só tem eu e o Renato e a Nami tá e um lugar que você gostaria de conhecer é Paris eu gostaria de conhecer Paris e também acho que Montreal eu gostaria de conhecer o Canadá e Singapura é eu tenho vontade de conhecer Singapura e Seul na Coreia eu tô a Coreia é mais fácil tá aqui tá mais perto daqui uma coisa que você não gosta uma coisa que eu não gosto é realmente o que eu não gosto é aquelas pessoas que fala mal dos outros sabe você encontra a pessoa a pessoa já começa a falar coisa ruim pra você ai nossa eu não gosto eu fico quieta eu não respondo se me insultar também não respondo eu ó sabe tudo que eu não gosto eu vou ir bem pra longe de mim e ó isolo finge que não finge que não existe não realmente ela passa a pessoa não passa não existir na minha vida então eu não gosto disso de pessoas que falam mal das outras pra que vir me falar mal da outra vai lá se você tá achando isso tal da outra pessoa vai lá e fala pra ela né não vem falar pra mim o que vai adiantar não gosto de pofoca não gosto de gente que fala mal dos outros e que se mete na vida dos outros isso eu não gosto ah eu acho que eu não falei meus hobbies né eu pulei os meus hobbies cite dois hobbies fotografia e desenhar eu fotografo eu tenho um flicker eu gosto de fotografar e gosto de desenhar tem vídeos dos meus desenhos aí que meus caracteres são eu, meu marido e a Nami e curiosidade sobre você pode ser qualquer coisa só pra eu conhecer melhor bonjour bonjour ficou parecendo na bonjour bonjour querida eu gosto de falar amo falar não tenho vergonha de falar nossa eu falo tanto tanto, tanto, tanto que meu marido falasse meu Deus no final do ano teve uma festa na biblioteca da minha cidade e todo mundo tinha que fazer um discurso falando de onde era e todo mundo só falava assim meu nome é tal eu vim de tal país tenho tantos anos e tal o meu discurso foi o maior e meu marido disse que de lá da mesa ele falou assim meu Deus do céu ela não vai soltar o microfone e o meu discurso foi tão grande que saiu no jornal com a minha foto e tal então eu gosto de falar e quando eu cheguei aqui no Japão eu não falava japonês assim e eu vi o povo falando e eu falei assim meu Deus do céu eu tenho que me comunicar com esse povo então assim eu aprendi japonês não sei como aprendi porque eu gosto de falar e eu falo com todo mundo e outra coisa as pessoas me confundem com o japonês olha bem pra mim onde? onde está? eu fico assim meu Deus mas o que o Renato ontem o meu marido me falou assim você virou japonês eu não sou descendente de japonês meu marido é neto de japonês o avô e a avó dele são japoneses eu sou brasileira pura minha família acho que veio de Portugal não sei porque meu sobrenome parece português parece não é português eu não vou falar aqui porque eu não falo meu sobrenome na internet mas todo mundo acha que eu eu ando assim no ônibus e as pessoas acham que eu sou japonesa perguntam se eu vim de Tóquio porque elas falam você é tão bonita e lá em Tóquio aqui como é interior as moças bonitas bonitas eu não sei pra elas elas falam nossa você veio de Tóquio não sei o que eu falo não vim do Brasil elas amam o que elas se assustam falam assim aí outra falou assim ah então fulana aquele dia eu fui no velório lá na sua casa eu falei o que então você não é a a nora de não sei quem lá eu falei não não, não sou eu moro aqui no bairro mas eu moro ali e tal explica onde é a minha casa e eu sou brasileira o que? brasileira? como assim? então essa é uma coisa que o povo me confunde com o japonês eu gosto de falar hum eu gosto de fazer artesanato eu fiz curso de cerâmica quero aprender a costurar quero aprender a tocar piano também deixa eu ver meu tempo aqui Ju porque eu falo demais né se não vai ficar tão longo hum o que mais? curiosidade sobre mim eu gosto de hum o que que eu gosto gente? eu gosto de tanta coisa é só uma pessoa que eu gosto ah eu tenho paixão por pijama coleção de bolsa coleção de pijama coleção de bolsa eu amo e libélula eu amo libélula adoro libélula o desenho de libélula e a libélula em si e desenho de maçã a forma de maçã hum gosto de maquiagem gosto de mulherzinha também gosto de eu é porque esse ano eu não sei o que me deu não deu vontade muito que eu já comentei fiz fomentagem pra vocês que eu sofro de depressão desde 2009 e esse ano eu não tive vontade de fazer a minha horta o meu jardim tá meio abandonado mas eu tenho uma horta e um jardim aqui no japão humm meu marido também ajuda a plantar arroz humm e a gente é assim a gente mora numa cidadezinha bem pequenininha e é assim isso eu espero que você tenha gostado que humm que você vem aqui no meu canal eu sei que todo mundo fala né eu vejo os canais das mães e elas falam assim gente desculpa eu não tô podendo responder os comentários de vocês tá porque eu tô sem tempo e todas as mães falam isso então eu não tenho bebê ainda né eu não tenho filho ainda mas eu acredito que realmente é a gente não deve né deve tomar um tempo danado mas é uma coisa que compensa né eu acredito então assim sempre que você tiver um tempinho se você quiser claro vem aqui me dá um oi e eu ia falar alguma coisa pra ela agora esqueci humm um beijo pra Emma um beijo pro Adam é Adam né Ju se eu não me engano o bebezinho baby boy humm e um beijo pra você pra sua família e te adoro simplesmente eu gosto muito de você sinto como se você fosse a minha amiga que você fizesse parte da minha vida é engraçado né ah e mais uma curiosidade eu não acreditava em essa eu não acreditava em internet em amizade por internet nada por internet hoje eu tenho amigas queridas que eu amo pela internet bom Ju é isso meu tempo tá acabando espero que você tenha gostado humm espero que você tenha gostado mesmo um beijo tchau tchau